Seu beijo é coisa de louco, mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo de novo Machucado por outros amores, coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras do desapego Não atenda de primeira aquela ligação Suma em plena sexta-feira sem dar satisfação Em caso de ciúme não assume As levas da mesa do jantar Se esquece não pode acender Se escaparam eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Teu amnésia acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco, mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo de novo Machucado por outros amores, coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras do desapego Não atenda de primeira aquela ligação Suma em plena sexta-feira sem dar satisfação Em caso de ciúme não assume As levas da mesa do jantar Esquece não pode acender Se escaparam eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Teu amnésia acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo De novo Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema, eu sou pra beber Quer curtir balada, já tem seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos 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 Eu sosseguei Sosseguei Mudei a rota e meus planos Mudei a rota e meus planos Eu sosseguei Se uma canção me lembrar Troque o CD Não ouça mais Se um perfume me recordar Troque de marca Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Substituei É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar Troque de roda Não vacilar Se um filme me recordar Se um filme me recordar Troque o canal É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Substituei É o que te convém Mas quando o coração Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar Vai me desejar E te deixa louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Muito obrigado 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 Recém-largado é assim Perfil atualizado Legenda de Salmo Larga e começa a sair É só cena de álcool E status superado Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa 6 Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel E vira tela Só sai saudade Desse alto-falante Atrás do stories Cê tá molhando o volante No som do carro Só toca indireta Para de filmar o painel E vira tela Só sai saudade Desse alto-falante Atrás do stories Cê tá molhando o volante Chorando o bastante Chorando o bastante Voltando pra casa 6 Pra provar pro ex Pra provar pro ex Que quem perdeu Foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel E vira tela Só sai saudade Desse alto-falante Atrás do stories Cê tá molhando o volante Atrás do stories O som do carro Só toca indireta Para de filmar o painel E vira tela Só sai saudade Desse alto-falante Atrás do stories Cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Por quanto tempo me dediquei a amar você Não fiz mais nada porque nada mais me dá tanto prazer Lembrando as coisas que eu te dei Nem me dei conta o tanto que chorei Me diz o que é que eu faço? O que é que eu faço com os abraços? Se eu não tenho mais seu corpo O que é que eu faço agora com os meus olhos? Sem você pra olhar O que é que eu faço com os meus beijos? Que só querem sua boca O que é que eu faço com esse amor inútil Sem você pra amar Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida que não voltam mais Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida que não voltam mais A primeira namorada, a professora do jardim Com banheiros de estrada, não se lembram mais de mim Amizade abandonada, só colegas de profissão A família separada, meus vizinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer E aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder E chorar, tem que sofrer Pra aprender então a dar valor Ao nosso amor Não vá, não sem viver Sem o teu amor Não vá, não sem viver Sem o teu amor Queria uma noite de prazer Pra aliviar toda a solidão Mas de repente alguém lembrou você Sofrer mais uma vez eu disse não Eu procurei a porta pra sair Eu tentei de tudo pra fugir Não me apaixonar Foi uma explosão dentro de mim Juro eu nunca amei ninguém assim Não deu pra segurar Caí numa selada sem sentir Que estava aberto o meu coração Na pele eu desejo a me prender Pra mergulhar de vez nessa paixão De todas as maneiras eu menti Fui embora mas voltei aqui Pra me entregar Foi uma explosão dentro de mim Juro eu nunca amei ninguém assim Não deu pra segurar Te amo, adoro você Te amo, não dá pra esconder Te amo, não dá pra negar Está escrito em meu olhar Te amo, adoro você Te amo, não dá pra esconder Te amo, não dá pra negar Está escrito em meu olhar Eu nem dormi Eu nem dormi Pensando em tudo que aconteceu Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu O combinado era da gente se reencontrar Quem sentir saudade primeiro negar Enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são factos Eu deveria saber que sentimentos vazios Não preenchem os espaços, serem aí e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são factos Eu deveria saber que sentimentos vazios Não preenchem os espaços, serem aí e eu amando você Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu O combinado era da gente se reencontrar Quem sentir saudade primeiro ligar Enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são factos Eu deveria saber que sentimentos vazios Não preenchem os espaços, serem aí e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são factos Eu deveria saber que sentimentos vazios Não preenchem os espaços, serem aí e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são factos Eu deveria saber que sentimentos vazios Eu deveria saber que sentimentos vazios Não preenchem os espaços, serem aí e eu amando você E eu amando você E eu amando você Com Jorge e Matheus Matheus de Calão Coisa boa Tirei o meu amor, você não quis cuidar Eu senti o sabor da lágrima rolar Agora senta aqui, você vai escutar Tudo que me fez sofrer, tudo que me fez passar Ao encontrar você, eu me perdi de mim O que é que eu fui querer? Porque te amei assim Sem alma e coração, você é tão ruim E agora que eu tô bem, cê quer voltar pra mim Então valeu te ver assim, pedindo pra voltar Valeu demais te ver no meu lugar Valeu te ver, sofrer o que sofri Chorar o que chorei Então valeu te ver, mas eu preciso te falar Tô bem melhor, tem alguém no seu lugar Me faz feliz e sabe me amar Então valeu demais te ver, sofrer o que eu vou fazer Então valeu demais te encontrar Sofrer o que eu vou fazer, sofrer o que eu vou fazer Sofrer o que eu vou fazer, sofrer o que eu vou fazer, sofrer o que sofri Sofrer o que sofri, chorar o que chorei E não valeu te ver, sofrer o que eu vou fazer, sofrer o que eu vou fazer Sofrer o que eu vou fazer, sofrer o que eu vou fazer Então valeu te ver, mas eu preciso te falar Tô bem melhor, tem alguém no seu lugar Me faz feliz e sabe me amar Então valeu demais te encontrar Você ouviu da minha boca Que minha boca passeou em outra Mas eu fui homem suficiente Pra sumir, guerrei E te dê escolha Perdoa, não perdoa E a gente deixa de ficar junto Eu prometi não fazer mais E você não tocar mais no assunto Assim ó, você perdoou Mas vira e mexe, cê dá uma lembrada Não pode beber, cê joga na cara E seu ciúme é tá, que vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou nada Mas dirime, cê dá uma lembrada É só beber que cê joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou nada Se perdoar tem que ser direito Se perdoar tem que ser direito Eu prometi, cê tá, que vira junto Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto Você perdoou, cê perdoou Você perdoou, mas vira e mexe, cê dá uma lembrada Perdoou, perdoou, perdoou Você perdoou, mas vira e mexe, cê dá uma lembrada Não pode beber, cê joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou nada Pelo amor de Deus, Jorge e Mateus Israel e Roboco juntos Tamo junto Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo de novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras do desapego Não atenda de primeira aquela ligação Suma em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme, não assume As levas da mesa do jantar Esquece, não pode acender Se escaparam, eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Pra se falar, difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar, difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Teu amnésia acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo de novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras do desapego Não atenda de primeira aquela ligação Suma em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme, não assume As levas da mesa do jantar Esquece, não pode acender Se escaparam, eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar, difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar, difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Não vou mais te ver Faz falar, difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar, difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Teu amnésia acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo De louco Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema, eu sou pra beber Quer curtir balada, já tem seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos Eu sosseguei Eu sosseguei Quatro, quantos você quiser A partir de hoje A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Se quer cinema, eu sou pra beber Quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou com você Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro Nessa vida agora somos dois Três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Sosseguei Obrigado Obrigado Se uma canção me lembrar Troque o CD Não ouça mais Se um perfume me recordar Troque de marca Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixa louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver Eu quero ver então Eu quero ver Se vai poder trocar Se vai poder trocar Eu quero ver então Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração Não me enxergar Não me enxergar Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Eu quero ver Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Recém largado é assim Perfil atualizado, legenda de salmo Larga e começa a sair É só cena de álcool, status superado Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o som do histórico cê tá molhando o volante Chorando o bastante Chorando o bastante Me dediquei Me dediquei a amar você Sem você Sem você pra olhar O que é que eu faço com os meus beijos Que só querem sua boca O que é que eu faço com esse amor inútil Sem você pra amar Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais de mim Amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos Não se lembram mais de mim 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 Viver sem o teu amor Era toda solidão Mas de repente alguém lembrou você Sofrer mais uma vez Eu disse não Eu procurei a porta pra sair Eu tentei de tudo pra fugir Não me apaixonar Foi uma explosão dentro de mim Juro eu nunca amei ninguém assim Não deu pra segurar Não deu pra segurar Caí numa selada sem sentir Que estava aberto o meu coração Na pele eu desejo a me pedir Pra mergulhar Pra mergulhar de vez Nessa paixão De todas as maneiras Eu menti Eu fui embora Eu fui embora Mas voltei aqui Pra me entregar Foi uma explosão Foi uma explosão dentro de mim Juro eu nunca amei ninguém assim Não deu pra segurar Te amo Adoro você Te amo Não dá pra esconder Te amo Não dá pra negar Está escrito em meu olhar Te amo Adoro você Te amo Não dá pra esconder Te amo Não dá pra negar Está escrito em meu olhar Eu nem dormi Eu nem dormi Pensando em tudo que aconteceu Iê, iê, iê Guardei em mim Cada detalhe que a gente viveu Iê, iê, iê O combinado é nada A gente se reencontrar Quem sente saudade Primeiro negar Enlouqueceu 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 Meus beijos E não tornou a nordeste Não dá pra negar Eu nem dormi em mim São pactos, iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Serem aí E eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Serem aí E eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Serem aí E eu amando você Eu amando você E eu amando você Com Jorge Matheus Você ouviu da minha boca Que minha boca passeou em outra Mas eu fui homem suficiente Pra sumir, guerrei e te dei escolha Perdoa 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 É só ver bem que cê joga na cara E seu ciúme ataca e vira brincarada Perdoou, perdoou, perdoou nada Se perdoar tem que ser direito, traga Jorge Matheus Vira Goiá Cê ouviu na minha boca que minha boca passeou em outra Mas eu fui homem suficiente pra assumir que errei e te deixou Perdoou, perdoou, perdoou E a gente decidiu ficar junto Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto Cê perdoou, mas vira e mexe, cê dá pra lembrar É só ver bem que cê joga na cara E seu ciúme ataca e vira brincarada Perdoou, perdoou, perdoou nada Cê perdoou, mas vira e mexe, cê dá pra lembrar É só ver bem que cê joga na cara E seu ciúme ataca e vira brincarada Perdoou, perdoou, perdoou Cê perdoou, mas vira e mexe, cê dá pra lembrar Perdoou, perdoou, mas vira e mexe, cê dá pra lembrar Não pode beber, cê joga na cara E seu ciúme ataca e vira brincarada Perdoou, perdoou, perdoou nada Pelo amor de Deus, Jorge e Mateus Israel e o povo juntos Tamo junto Pelo amor de Deus